Esprega-te essa vez o menino, né? Isso é coisa séria, pessoal. Nós estamos vendo a mão de Deus. Tomando 75 miligramas de prednitzona, corticoide e... Não resolvia nada. Andar mais. Não ia andar mais, pessoal. Que coisa séria. Evada. Meu cabelo caiu todo. Nem enxergando nada. Nem enxergando também. Que embaçada. E agora? Eu estou enxergando. Ai, que bonito. Isso é verdade? É verdade. Não é que ela andava com você. Imita pra nós aqui. Como é que a senhora andava? Imita. Sim, eu tremia, sim. Tremendo toda. Andando e eu tremendo. Agora, anda em nome de Jesus aqui. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Olha ali, pessoal. Não podia abaixar. Não. Eu não abaixava. Eu ficava tonta. Eu não podia nem andar dentro de casa. Um sacrifício. Agora acabou tudo. Eu não viajava assim. Batei com a cabeça na parede. Vamos dar a volta da vitória? Vamos. Então vem entrar de mim. E vamos todos dar a volta da vitória. Mais uma vez. E vamos todos dar a volta. Aleluia. E aí, irmã. Deu a volta. Mãe, adeus. Jesus me curou. Mãe, irmã. Dumnezeu vrea să facă același miracol în viața ta. Vin-o și urmărește-ne pagina noastră de internet, scrie-ne și lasă-ne să ne rugăm pentru tine. Iisus este același ieri și azi și în veci. Iisus este același ieri și azi și în veci. Deus este același ieri și azi și în veci.